Mãe de Chupo na Festa Se é o que me interessa, toda a goma em facia Com a bimpo pom pom, no bata, se salta, no mancha, se pega só Não o que é que faça em balde, embalde a chuva Se tem mal, não me salta mais, porque com um velho vai viver Chego da roupa, se suona a barra de sangra, tá cheero com rindo Vero, parceiro, tu pode salta com um rindo Se tu se vamo, a rapidez, cascamos com o colpete Se tu não fome, tu tá me fome, tu me uma festa em cí A CIDADE NO BRASIL Eu sou e eu quero Tchau! Tchau, tchau.